Música Bolinha! Chute! Gol! Gol! Oi, o meu nome é Lucas e... Olha só, o Rubble tá jogando futebol sozinho! Hum, jogar sozinho não é tão legal! Eu queria mesmo, era um estádio de futebol! Seria muito massa! A gente pode fazer isso! Agora mesmo a gente vai construir um estádio de futebol com o gramado e a gente vai gostar bastante! Vem ver! Então, esse é o campo de futebol! Aqui temos a primeira trave e a segunda trave! Olha só o nosso campo de futebol! Hum, eu tenho uma pergunta! Vão ter torcedores? É claro que sim! Eles são muito importantes! Agora eu vou construir as arquibancadas! E tá ficando muito legal! Olha só que arquibancadas mais legais que a gente tem aqui! Ficou muito interessante! Sim, ficou muito legal! Mas onde estão os torcedores? As arquibancadas estão vazias! Olha só! Os torcedores já começaram a chegar! Eu acho que eles estão muito empolgados! Onde nós vamos colocar esse? Vamos colocar aqui! E aqui estão os nossos lugares! Olha só quantos torcedores! Até o Jorge, o amigo dele, o Richard! Eles vieram assistir o jogo de futebol! Rubel! Rubel! Eu tô aqui torcendo por ti! Obrigado, Jorge! E com quem que eu vou jogar? Ah, é verdade! Com quem que ele vai jogar? Eu tenho uma ideia! Patrulha e canina! Eu tenho uma missão pra vocês! Hoje a gente vai jogar futebol! E no campo vem a Sky! E aqui vem o Chase! Muitos falam que ele é o melhor atacante! E aqui nós temos o Marshall! Muitos dizem que ele é o melhor defensor! Hoje nós temos um jogo muito importante! De um lado nós temos o Marshall e o Chase! Nós vamos ganhar! Nós somos os melhores! E no outro time nós temos a Sky e o Rubble! E o Rubble! 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 Sky! Você é a melhor! Sky! Sky! O Rubble vai ser do time amarelo! E a Sky também vai ser do time amarelo! O Marshall vai ser do time verde! E o Chase também vai ser do time verde! Times, se preparem! E eu vou ser o juiz! Onde está o meu apito? Ei! Vamos lá, time! Jorge, por que você pegou o meu apito? Eu não consigo ser árbitro sem apito! E como que eu vou torcer pelo meu time? Eu não tenho nada pra fazer barulho! Tá! Eu tenho uma ideia! Pra você, você vai pegar um tambor próprio pra torcedores! Ai, que legal! Aqui estão todos os jogadores! Vamos, time! E pra você, você vai ter uma trombeta! Vamos, time! Aqui, carrinhos! Eu sei que vocês vão torcer para o Chase! E vocês, eu sei que vão torcer pela Sky! E agora, vamos começar o nosso jogo de futebol! O Chase tem a bola e ele está indo atacar! E a Sky pega a bola e sai! E a Sky vai em direção ao gol! Sky! Sky! Vai, Sky! Faz o gol! Ah! Não! E nós temos o primeiro gol! A Sky conseguiu! Ei, Sky! Isso mesmo! Muito bem, Sky! A gente conseguiu! Muito bem! E agora o placar está de 1 a 0! E agora nós podemos começar a segunda parte dessa partida! Vamos lá! Vamos lá, Marshall! E a bola está com o Marshall e ele está indo sentir ao gol! E nesse momento, ninguém consegue pegar a bola! Vamos lá, Rubble! Vamos lá! E agora o Marshall consegue pegar a bola e sai! E agora ele vai em um confronto de 1 contra 1 com a Sky! Preparando para atacar e... Gol! E gol! Ha, ha, ha! Gol! Ha, ha, ha! Gol! E com o placar de 1 a 1, nós terminamos a nossa partida! Hum, esse foi um jogo interessante! Muito obrigado, pessoal! É, muito obrigado! Uau! Como foi legal jogar futebol hoje! Obrigado, Lucas, que você construiu o estádio de futebol! Ha, ha, ha! Hoje foi uma partida muito legal! Se você também gosta de jogar futebol, não perde mais tempo! Já deixa o like nesse vídeo e assiste os próximos também! Tchau! Ha, ha, ha! Tchau.